Senhores, eu peço até atenção aqui desse parlamento, porque eu acredito que hoje, quando foram abertas as portas aqui dessa casa, não tinha que ter nenhum outro assunto além de como nós vamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes nas creches. Hoje, infelizmente, mais uma vez, aqui em Goiás, uma criança de 13 anos esfaqueou outras três crianças ali no colégio. E eu pergunto, até quando isso vai acontecer? Quantas crianças vão ter que morrer para a gente tomar algum tipo de providência? Porque esses crimes são cíclicos e vão continuar acontecendo caso a gente não tome alguma providência. Eu já disse isso aqui, mas retomo, faço um apelo aqui a essa casa. A gente precisa votar com urgência o PL que institui seguranças armados na frente das escolas privadas e públicas. Isso aqui não é uma pauta de direita, de esquerda. Todos nós temos crianças que nós conhecemos, filhos de pessoas que nós conhecemos, e a gente não pode colocar nenhuma outra pauta mais prioritária do que isso, porque vidas estão em jogo. Ah, Nicolas, mas isso vai gerar um impacto orçamentário. Que se lasque impacto orçamentário? Quanto custa uma vida de uma criança horas? E para esse governo eu vou dizer o quanto que custa. O ministro Fábio Dino dedicou 150 milhões de reais para as rondas policiais ali em colégios e escolas. Se você divide isso pela quantidade de municípios, dividindo por 12 meses ao ano, dá menos de 3 mil reais. Isso não paga nenhum policial. Agora, dinheiro para aumentar salário de político tem, dinheiro para poder aumentar ministro de STF tem, dinheiro para poder fazer cerimônia de posse do Lula tem, dinheiro do orçamento do Ministério da Cultura, que são 10 bilhões tem agora, reserva 150 milhões, uma micharia para a vida de crianças. E como se não bastasse, já essa pachorra, ele teve ainda, o ministro Dino, a cara de pau de querer comparar os atos do dia 8 com os atentados nas escolas. Ao invés, ministro Flávio Dino, de você, como uma autoridade, passar essa vergonha, utilizar caixão de criança como palanque político, o senhor deveria tomar a vergonha na sua cara e pedir para o seu presidente Lula destinar a verba, por exemplo, que agora ele está aumentando para a caixinha de artista para cuidar dessas crianças. E além do Maia, além disso, eu peço hoje pedir, inclusive, para o nosso líder Altineu, para que levasse ao presidente dessa casa, para que essa casa puna com severidade esses criminosos. Uma vez que esse cara, por exemplo, lá de Plumenau, não deveria mais ver a luz do dia. E aqui, se deveria ser legalizado ou não, meus amigos, pena de morte já é legalizado no Brasil, mas só para a vítima. E esse cara, ele deveria ter, não ter progressão de regime, não deveria ter nenhum tipo de indulto natalino, pelo contrário, deveria pegar prisão perpétua, porque ele dedicou uma pena, uma pena perpétua para essa vítima. Então, aqui no Brasil, não tem encarceramento em massa, não. Tem impunidade em massa. Então, peço um apelo aqui para esse parlamento. Façamos o nosso papel, caso contrário, vidas serão ceifadas dia após dia. Obrigado, presidente.